Só quero morrer, Ivone. Só quero morrer. Para, Nanda. Para com isso. Você só precisa pensar em sair dessa situação o mais depressa possível. E você vai sem a pressa. Como? Pagando. Eu não tenho esse dinheiro que esse homem tá pedindo, Ivone. Ai, minha querida, você ainda não parou pra pensar com a cabeça fria. Vamos ver quanto que você consegue arranjar. E aí a gente negocia com esse cara. Ivone, você seria capaz de conversar com ele por mim? Ai, meu doce. Claro. Eu não seria sua amiga. Eu não seria nem um ser humano se eu não fizesse isso por você. É claro que eu faço isso. Claro. O que seria de mim sem você? Com essas lágrimas. Que tal se a gente começasse pelas essas joias? Vamos começar pelas joias. Vai dar certo ser bebeiro. Bonito esse anel, hein? É isso aqui. Já dá pra fazer a troca. Essa está boa. Pare, Súria. Você não acha que tá um pouco grande, não? Está do tamanho da barriga de verdade, não está? Pare. Mamadi? Mamadi? Maia? Mamadi? Maia? Eu não tive coragem. Eu não consegui, Mamadi. Eu tentei, eu comecei a falar tudo para o meu marido. Eu não tive coragem. Você fez isso. Eu tenho o que fazer. Antes que Súria faça. Mas Súria não vai fazer nada. Ela não sabe de nada. Ela está fazendo um jogo com você. Será que você não vê isso, Maia? Não sei. Eu não sei se não sabe. Cada vez que ela fala de barro ama, Mamadi, eu tenho a sensação que ela sabe de tudo. É a culpa que você tem dentro de você que está falando. A gente, quando se sente culpada, tem a sensação que todas as palavras, todos os olhares, estão denunciando aquilo que a gente quer esconder. Estou muito perdida, Mamadinha. Ale, Maia. Tinha. Me diga. Me diga alguma coisa, qualquer coisa. A senhora sempre soube o que me dizer. Dessa vez, eu não sei. Me prometa que se você for descoberta, você nunca vai dizer a ninguém que eu te ajudei em nada, Súria. Sá, Guantili, Educa, pare de reclamar. Ah, de sinal de dizer. Súria sabe o que está fazendo. Xalão. Você sabe quem é, não é? É a mãe de Anusha. Você também sabe que Anusha está noiva de outro, não sabe? Sei, Educa. Ari, não se deve sonhar mais do que a mão pode alcançar. A Guantili, quantas vezes sua Dadi vai ter que dizer isso até que as lamparinas do seu juízo entendam? Eu já entendi, Dadi, já entendi. Entendeu? Mas continua sonhando com o que não deve. Tchau, Lu. Vamos lá, Rita. A rua tem que estar limpa antes do sol se deitar. Dadi, se a senhora ganhar mesmo essa eleição, a senhora vai ter que continuar varrendo a rua? Ah, Rita. Claro que não. Se podia ganhar a eleição, vai se sentar ao lado dos políticos. Vai conversar com os políticos, com as autoridades. Pudia também vai ser uma autoridade. Mas como o Pudia ainda não é uma autoridade, não pode botar a vassoura de lado. Se comportar com uma autoridade, que ainda não é. Ai, Baba, Dadi. Se a senhora virar uma autoridade, eu também vou ser uma autoridade. Ari. Ari, mas é verdade, Dadi. Vá, Guantili. Eu vou poder sentar junto com os outros meninos da escola. Eles não vão mais mandar eu sentar afastado para não poluir os outros.